Vai, é a tua, é a tua? É a minha? Uh! Tem que ser bom agora. Vem, luta! Vai, bom! Vai de oliva! Eu acho um espetáculo a gente só vir aqui a este campo não é por eu ser benfiquista. Eu sinto-me aqui muito bem. E que toda a gente se questiona então agora estás a jogar walking football, o que é isso? É sempre tema de conversa no jantar, quando os amigos dos filhos se juntam e que dizem, então o pai do Félix agora está a fazer walking football. Isso não é assim um bocadinho parado? Não, não, não. Eu sempre explico-lhes e por isso é sempre um tema de conversa engraçado e ficam todos muito curiosos. Bora! É tudo bom! O que mudou na minha vida foi essencialmente ter mais um espaço de exercício de convívio de competição de vez em quando também que faz com que percebemos que estamos mais novos porque voltamos a competir. Por isso penso que essas são as mudanças mais significativas. Foi tipo um treino mais organizado, mais sistematizado e ao mesmo tempo um grupo que nos diverte e que nos rejuvenesce que é aquilo que nós queremos. vai FORENTAL TOGÉ THAT II. A. A! A.